A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus, que vinde logo nos trazer a salvação Iluminai a vossa face sobre nós E perdeu-nos para que sejamos salvos Voltai-vos para nós, Deus do Universo Olhai dos altos céus e observai Visitai a vossa linha e protegei-a Foi a vossa mão direita que a plantou Protegei-a e ao revento que viraste Iluminai a vossa face sobre nós E perdeu-nos para que sejamos salvos Pousai a mão por sobre o vosso protegido O Filho do homem que escolheste para vós E nunca mais nos deixaremos, Senhor Deus Dá-nos vida e louvaremos vosso nome Iluminai a vossa face sobre nós E perdeu-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós E perdeu-nos para que sejamos salvos O que quer Deus o country Ele é a relatório O que quer Hal도 Ele é o almejado E perdeu-nos para que sejamos salvos A CIDADE NO BRASIL